E nós também temos os hidretos covalentes. O que são hidretos covalentes? São hidretos formados por ligações covalentes. Um exemplo clássico, a água é um hidreto covalente, tá bom? É um exemplo. A amônia é um exemplo também, tá? Então, o hidrogênio, quando ele se liga com elementos que não são metais, a ligação é do tipo covalente, não é mais iônica. E aí nós vamos ter a formação de moléculas e não de íons mais, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Na realidade, esses hidretos vão ser formados basicamente com elementos que estão aqui no bloco P, que são os elementos não metálicos, tá bom? A amônia é um exemplo, HF, HCl, HBr, a água é um exemplo, a fosfina, que é o pH3, tá bom? E esse composto aqui, tá? Que é o B2H6. Eu coloquei a estrutura desse composto porque ela é bem interessante. O boro, pessoal, tem um comportamento diferente, eu acho que nós já falamos isso em aulas anteriores. Essa é a distribuição eletrônica dele, tá bom? E aí o que que acontece? Nós temos dois elétrons, né? Um S2, dois S2 e dois P1. O boro, na realidade, ele faz três ligações covalentes, por quê? Porque um desses elétrons que está no subnível 2S, ok? Migra para o subnível 2P, para um orbital P que está vazio. E aí nós temos uma hibridização que nós chamamos de SP2. Então vai ser um orbital S e dois elétrons nos orbitais P que vão hibridizar. E nós vamos ter um orbital P do boro que vai estar vazio, ok? E aí nessa estrutura, se vocês observarem, ó, esse desenho aqui, acho que está até um pouquinho melhor de entender, o boro faz uma, duas, três ligações com o hidrogênio, tá bom? Esse outro hidrogênio aqui, não é que ele está fazendo ligação, ele se acomoda em um dos orbitais vazios do boro, tá? Então o boro, ele tem três elétrons desemparelhados e um orbital vazio. Esse orbital vazio, o hidrogênio se acomoda nele e aí nós temos outras duas ligações aqui com o hidrogênio e uma terceira ligação com esse hidrogênio aqui de cima, que vai estar ligado com um orbital que contém elétrons de um boro e um orbital vazio do outro átomo de boro. Então eu acho esse exemplo interessante porque a regra do arquiteto é o que a gente mais aprende, principalmente no ensino médio, mas ela não se aplica tanta, mas tanta coisa. Se você começar a entender realmente como que uma ligação química se forma, você vai ver que você não precisa de regra do arquiteto, de nada disso. Você precisa o que? Entender a distribuição eletrônica e verificar como que os elétrons estão distribuídos nos orbitais. É isso que você precisa saber. Entender o que? Que a ligação covalente, ela é formada pela acomodação de um par de elétrons. Uma vez que você sabe isso, você resolve qualquer coisa sem ficar memorizando regrinhas, tá? Porque a regra do arquiteto é apenas uma observação, tá? Mas a explicação vai muito além disso. Então tem muita, mas muita coisa. E em aulas de química inorgânica, principalmente quando a gente começa a estudar os metais do bloco D, os elementos que formam ligações coordenadas, os complexos, os compostos de coordenação, vocês vão ver que a regra do arquiteto não se aplica a quase nada. Então é importante a gente começar a olhar as coisas de uma maneira diferente para realmente entender com profundidade e saber o que está acontecendo, tá bom? E o hidrogênio, pessoal, quando nós temos a formação dessas moléculas, né? Nós podemos ter a formação das ligações de hidrogênio. Então, quando o hidrogênio, ele está ligado a um elemento muito eletronegativo... Então, ontem, acredito que alguém me perguntou alguma coisa no chat relacionado com isso, tá bom? Pessoal, desculpem, mas a minha garganta está bem ruim hoje. Vocês devem estar percebendo pela minha voz, tá? Ontem, uma pessoa perguntou no chat a respeito dos tipos de elementos que se ligam com o hidrogênio e ele fala da força, da intensidade dessa ligação, tá? O que acontece na realidade? As ligações de hidrogênio é um tipo de interação intermolecular, ok? Que ocorre quando nós temos o hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo. Os elementos mais eletronegativos que nós temos na tabela são esses três. Fluor, oxigênio e nitrogênio, ok? Então, quando nós temos o hidrogênio ligado a um desses três elementos, vai existir uma diferença grande de eletronegatividade entre eles, porque o hidrogênio é pouco eletronegativo e esses elementos são muito eletronegativos. E aí nós temos uma distribuição desigual dos elétrons que são compartilhados na ligação. Os elétrons ficam mais localizados, mais próximos do elemento mais eletronegativo, gerando uma carga negativa intensa nessa região. E aonde está o hidrogênio, há uma deficiência de elétrons e por conta disso nós temos uma carga parcial positiva. Aqui eu representei um exemplo do DNA. No DNA, eu não sei se vocês se lembram disso, eu mesmo na minha época de colégio, já faz bastante tempo, mas nós decorávamos isso nas aulas de biologia, né? Ah, o A combina com o T, né? Para montar as bases nitrogenadas da estrutura do DNA. Por que que o A combina com o T, né? O C combina com o G? Por que isso? São interações intramoleculares, pessoal. Nós temos a adenina, que é esse grupo aqui. Então, na adenina, nós temos um hidrogênio, por exemplo, ligado ao nitrogênio. Então, esse hidrogênio aqui, ele tem uma carga parcial positiva, porque ele está ligado com um elemento muito eletronegativo, tá bom? E a consequência disso é que esse hidrogênio, ele vai atrair um oxigênio da timina. Por que? Na timina eu tenho um oxigênio, esse oxigênio tem carga negativa. Então, eu tenho força de atração, como se fosse um imã, né? Atraindo cargas opostas. Isso vai fazendo com que essa estrutura do DNA tenha essa aparência de uma hélice. Na realidade, é uma extremidade da molécula que atrai a outra e vai dando essa estrutura de uma hélice. Isso é consequência das ligações de hidrogênio, ok? Na água também, nós temos uma ligação de hidrogênio, né? Duas ligações de hidrogênio, a água, ela pode realizar. E aqui nesse desenho, vocês podem ver como que a molécula de água se organiza. Então, a parte negativa, onde está o oxigênio, atrai a parte positiva de uma molécula vizinha, aonde estão os hidrogênios. E aí, essa atração vai formando a estrutura do gelo, por exemplo, que tem uma aparência hexagonal. Então, a água vai se organizando por meio das ligações de hidrogênio. Substâncias que realizam ligações de hidrogênio, normalmente, tem temperatura de ebulição mais elevada, porque é o tipo de interação intermolecular que nós temos mais forte, tá? Então, ontem, alguém havia me perguntado sobre isso, tá? E, na realidade, assim, eu preferi responder isso hoje até para não gerar confusão, tá? Quando nós temos o hidrogênio ligado a um desses três elementos, o flúor é o mais eletronegativo de todos. Então, o que significa? Que a ligação entre o flúor e o hidrogênio, ela tem uma diferença de eletronegatividade maior, por isso, uma intensidade mais significativa. Então, é como se gerasse uma interação. Não é que a ligação é mais forte, mas a interação intermolecular é mais forte. Ou seja, a carga negativa e positiva presente nessa molécula é mais intensa, por conta da diferença de eletronegatividade ser maior, tá? Então, isso é mais evidente no flúor. Mas não tem como a gente comparar, por exemplo, quando a gente fala em interações intermoleculares, nós temos que ver a soma dos vetores, a ver todas as ligações que tem na molécula, uma pode anular a outra, enfim, tem vários parâmetros aí. Mas se você considerar uma ligação em si, por exemplo, não tem como eu comparar HF, ácido fluorídrico, com água. Porque na água eu tenho duas ligações de hidrogênio e no HF eu tenho só uma. Então, não tem como comparar, tá bom? Mas, de certa forma, sim. Agora, quando nós temos HCL, HBR e HI, não é ligação de hidrogênio. O tipo de interação intermolecular não é ligação de hidrogênio, tá bom? Então, apesar da diferença de eletronegatividade ser maior no HCL do que no HI, as interações intermoleculares são mais fortes no HI por conta das interações de London que são mais significativas. Aí já é outro fenômeno. Então, se vocês têm dúvida em relação a essas coisas, tem uma aula de interações intermoleculares que vocês podem entender essa questão melhor. tanto das ligações de hidrogênio quanto dos outros tipos de ligação. Mas o que eu queria mostrar aqui pra vocês é quando nós temos uma molécula que contém hidrogênio, se nessa molécula nós temos carbono ligado a ele ou silício, praticamente não tem diferença de eletronegatividade e a molécula vai ser apolar. E aí nós vamos entrar na história lá do artigo que eu mostrei pra vocês do exercício do começo da aula, ok? Então, hidrogênio e carbono vão ter propriedades muito semelhantes. Moléculas que têm hidrogênio e carbono são moléculas apolares, tá? O mesmo vale pro silício, tá? Silício e hidrogênio. Agora, o hidrogênio, quando está ligado com outros elementos, com outros ametais, muitas vezes você tem uma diferença muito grande de eletronegatividade e você vai gerar interações intramoleculares muito intensas, que é a ligação de hidrogênio. E ela acontece quando nós temos hidrogênio ligado a oxigênio e nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos. Tá legal? Tchau!